Olá família, tudo bem com vocês? Como está tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais vídeos do nosso canal! Gente, o vídeo de hoje é Famosos da Escola 8! Mas, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like e se inscreve no canal! Então, gente, vamos lá e bora pro vídeo! Ai, gente, cheguei um pouco atrasada, mas tudo bem! Então, vamos começar a aula, porque o tempo hoje está voando! Mas eu não vi asas sem você! Não, querido, eu disse que o tempo está voando! Não disse que eu tenho asas pra voar, não! Marília Mendonça, dá pra você sentar direito? E que se dane a minha postura Quer tomar uma advertência? Me provoca só pra você ver! Eu não quero te provocar Até esqueci de botar meus óculos! Ninguém reparou, né? Quem é você? Glória Groove! Oi, Glória, pode entrar! Gente, o que é isso? O Bruninho é sonâmpulo? Bruninho! Pois é, vem parar justo na sala de aula, né? Marília, você tá maluca? O que é isso? Agredindo, menino? Vou tirar dois pontos seu agora! Ué, gente, cadê minha caneta? Tá na sua mão! Ah, é mesmo! Gente, quem é que sabe a raiz quadrada de dois? Eu sei! Então fala! Você não sabe de nada! Se soubesse falar, eu... Você acredita? Tem vezes que eu nem acredito que ia vir! Eu, hein? Cada coisa, hein? Gente, vocês perceberam o batom que passei como eu fiquei linda? Você tá me assustando! Nossa, hoje você tá que tá, hein? Falando nisso, cadê o trabalho de semana passada? Aposto que não fez! Enquanto você tá indo, eu tô voltando! Dá isso aqui! Nossa, Marília, não é trabalho que se escreve! É trabalho! Eu acho que deu pra entender! Nossa, o Bucallon disse que colar bonito! Aonde você comprou? E quantos que custou? Dois reais! Ah, tá! Gente, falando dois reais, eu tô olhando aqui e um monte de caneta que minha sumiu! Alguém viu? A culpa não é minha! Ah, galinha que canta que bota o ovo! Pegue suas coisas que estão aqui! Hum, sabia! Tinha que ser você! Gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Edwin, comprei um perfume lá da G&T, ó! Uma beleza! Deixa eu dar um cheiro no cangote! Que isso, menino? Tá ficando maluco? Vai dar um cheiro no cangote da sua mãe! Olha ele! Todo, todo, se achando, tá metendo louco! Eu não vou aturar isso aqui, não! Pode ir embora da sala! E se chorar, chão seus pais aqui agora! Coitadinho! Coitado de mim, tem que aturar essas palhaçadas! E ele ainda saiu chorando! Kevin, você tá chorando? Acho bom mesmo, é! Gente, o que é isso? Será que a luz vai acabar? Ai, tomara que não, que eu morro de medo de escuro! Apagar a luz! Não, por favor, Marília! Não, Marília, por favor! Ai, meu Deus do céu! Ai, gente, cheguei um pouco atrasada, mas ainda bem que deu tempo de vir aqui, né? Então, vamos começar, ó! Por que o tempo está voando? Então, vamos começar, né? Tá tudo errado, né? Tá? Não, querido! Eu disse... Que eu ia... Ah, tá! Oi, Glória! Pró de entrar! Você não sabe nada! Se soubesse, falava! Na verdade, cadê o trabalho que a gente passei semana passada que era pra você entregar ontem, de ontem, de ontem? Pode... Ah! Na verdade, cadê o trabalho de semana passada que você não fez? Gente, vocês estão sentindo esse cheiro? É de mim! Eu comprei um perfume novinho lá da boca e te cai... Eu não vou aturar isso, não! Aturar, né? Coitada de mim tem que aturar! Coitada de... Vai, vai, vai! Coitada de mim tem que aturar! Atu... Não, pelo amor de Deus, não apaga a luz, não! Eu morro de escuro! Não, por favor, Marília! Não, Marília! Não, Marília! Não, Marília! Por favor! Eu acho que dá até... Eu comi... Um super beijo para... 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 Um super beijo, Marília! Um super beijo para... 媒at... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti